Já pensou em fazer esse método, mas no over 1.5, depois dos 15 minutos, mas fazendo três entradas em vez de apenas duas? Bora lá, Robinho, seu pedido é uma ordem, vamos fazer esse teste agora no jogo do Volendam e Feinor, tô esperando aqui chegar aos 15 minutos. Escolhi esse jogo aqui porque o mercado acredita demais que vai sair um gol, então essa odd vai segurar bastante, e porque eu sei que o mercado acredita demais que vai tá saindo um gol nesse jogo. Sabe por quê? É simples, meu caro, olha onde que tá a odd do over 0.5, 1.01, vocês acham que o mercado acredita que vai sair um gol? Então bora testar pra pegar dois gols no over 1.5 quando chegar aos 15 minutos. Porém, o que eu entendi do comentário dele de fazer o over 1.5 é a gente pegar essa odd um pouco maior, né? 1 em 30, 1 em 40, como eu não encontrei nada neste momento rolando aqui com essa odd 1 em 30 e 1 em 40, vou fazer com essa odd baixíssima, até pra entender como que vai ser nesse jogo aqui, quando o mercado acredita demais que vai tá saindo um gol. Se esse over 1.5, isso aí também vai demorar, porque ele precisa demorar e não pode correr também, já que o mercado acredita que vai tá saindo um gol. Nossa odd estaria 1 em 15, 1 em 20. Beleza, vou fazer minha entrada aqui, quando chegar aos 15 minutos, e aí vou fazer essas três entradas se não sair nenhum gol nesse jogo. Será que eu vou tomar um head num jogo desse aqui, onde o mercado acredita que vai tá saindo um gol? Eu vim até ver aqui, porque que o mercado tá acreditando tanto nesse gol? Ó, o Feinor, ele tá buscando o PSV, tá com 65 pontos, se ele vencer vai pra 68, cola aqui e fica apenas 4 pontos da liderança. Fora de casa só perder uma vez, costuma marcar e tomar bastante gol, você não vê 1 em 0 a 0. Olha os últimos jogos do Feinor fora de casa, 5 gols, 4 gols, 2, 1, 3, 4. E do vôlei em dano também, 4, 7, 4, 6, então tem uma lógica pra aquela odd estar 1.01 aqui, no over 0.5. Mas aí eu vou fazer dois vídeos, tá? Vou fazer um vídeo aí da gente pegando essa odd a 1 em 40, a 1 em 50, isso depois dos 15 minutos. E vou fazer esse vídeo agora, onde o mercado acredita demais que vai tá saindo um gol. Até porque eu fiquei curioso agora de entender, pra saber se essa odd vai correr com essa confiança altíssima do mercado de que vai sair um gol. 14 minutos, então eu vou fazer três entradas, vou fazer três entradas de 20 dólares, vou mudar aqui, vou até propor aqui a 1 em 10, que já tá chegando aqui aos 15 minutos. E aqui eu vou tá lucrando 2 dólares, isso é ruim, né? Você ganha pouco, só que vão ser três entradas. Daqui a pouco, se eu ver 1.5, vai tá aqui em cima, ele corre mais rápido do que o 0.5, né? Teoricamente, vamos ver nesse jogo. Beleza, então, se sair um gol aqui, vou tá ganhando 2. Quando que eu vou fazer essa segunda entrada? Quando a odd chegar a 1 e 23. Então, eu já vou propor aqui, e olha só como ele vai mudar. No momento que eu ser correspondido aqui, a 1 e 23, o meu lucro de 2, ele vai aumentar pra 6. E aí, depois que eu ser correspondido aqui, a gente vai ver em que odd que eu vou fazer essa minha terceira entrada, se ainda não tiver saído nenhum gol. Mas é bem provável que vai, né? Dificilmente o mercado erra. 25 minutos de jogo, já se passaram 10 minutos no momento da nossa primeira entrada. Neste momento, eu estou perdendo 70 centavos. Lembrando que se sair um gol, eu ainda não vou ganhar esses dois, né? Eu preciso que saia dois gols. E olha essa odd do over 0.5. Estava 1.01, agora tá 1.03, né? Entre 1.02 e 1.03. Só que como eu falei, se sair um gol aqui, neste momento, eu não vou ganhar esses dois. Mas eu vou ganhar próximo. Porque essa odd do over 1.5, ela vai pra odd do over 0.5, que é 1.03. Então, se sair um gol neste momento, a odd vai vir pra cá e eu vou estar lucrando 1.36. Eu até acho que eu errei, que eu devia ter colocado uma stake maior, porque eu vou estar lucrando bem pouco. Mas como aprendizado aqui pra vocês, a gente vai ter uma ideia aqui de porcentagem, né? 37 minutos de jogo, placar ainda 0x0. Será que a gente vai ver um jogo 0x0, onde a odd do over 0.5 estava 1 em 1? Aí vai ser zebra mesmo, hein? Bom, fui correspondido na segunda entrada agora. Então, neste momento, eu vou ganhar 6. E aí, minha terceira entrada vai ser a 1 em 40. Então, eu já vou colocar aqui 1 em 40, não, 1 em 38. Beleza. Então, agora eu vou ganhar ou 14, ou eu vou perder 14, se não sair nenhum gol. Então, o mercado, ele acredita que é pra sair um gol, não saiu nesse primeiro tempo. Então, lá pro segundo tempo, eu acredito que vai ser um chutômetro aqui, se ficar 0x0. Lá pros 15, 20 minutos do segundo tempo, eu vou estar fechando essa minha terceira entrada aqui. Porém, eu acho que não vai chegar, né? Acho que saiu o gol. Tô olhando aqui, mas não parece que foi gol, não, hein? A gente tá no VAR. Olha lá, vamos ver o lance aqui. Calma, YouTube, amigo, amigo. É, era possível o pênalti, né? Mas não deu em nada. Então, por enquanto, estamos aqui aguardando. Se sair um gol, eu perco 6. Se não sair um gol, essa odd vai ter que subir, vai ter que corrigir. Quando chegar 1 em 38, vou com a terceira entrada. E aí, eu vou lucrar 14. Ou eu fecho com 14 dólares de prejuízo. O que está me pagando quanto aqui? 4,38. Dependendo da sua estratégia, você até pode fechar com lucro, né? Você vai ter pegado uma odd maior. Como o mercado acredita que vai estar saindo um gol, essa odd de 2x0.5 não subiu. Então, você pode aproveitar e estar fechando aqui com 10% de lucro, né? Neste momento, porque nesse momento aqui eu coloquei 2 stakes de 20 e eu vou estar lucrando 4. E sendo que neste momento aqui eu estou perdendo 3,88. Se eu fechar neste momento, eu perco 4. Então, eu não estou para perder 40 para perder 4 neste momento. Neste momento, eu estou perdendo 4 ou ganho 4. Por quê? Porque aqui eu posso fechar a qualquer momento. Não é igual o caso de aposta que você faz a sua aposta lá e deixa correr, né? 48 minutos. Já estamos nos acréscimos aqui do primeiro tempo. 12 minutos. Após ter feito a segunda entrada, eu consigo ver aqui embaixo. A gente está próximo de ser correspondido aqui na terceira entrada. Está tendo chance para caramba de gol. Tanto que a odd até sumiu aqui, agora voltou. Elas perdendo gol para caramba e esse gol não sai de jeito nenhum. Impressionante. Olha o lance perdido aqui neste momento. Olha o gol perdido do cara. Sozinho. Olha lá. Andou lá na lua. Abaixo do gol. Antes de vocês começarem a perguntar para mim qual é essa stream que eu utilizo para assistir os jogos. É a streamfactor, tá? Sftraders.live Olha só. Esse site aqui, o link, sftraders.live Eu tenho parceria com eles lá. Você chama eles aqui. Já até abre um pop-up. Só dizer que é indicado do Valida Trader que você consegue na mensalidade 30% de desconto. Quase saiu o gol aqui novamente. Você consegue 30% de desconto. Você consegue assistir os jogos aqui. E aí para assistir os jogos é só clicar aqui em programação, ver jogos. E aí tem toda essa lista de jogos para hoje. Você vai assistir os jogos que estão rolando neste momento. Você vem aqui em ao vivo. Olha lá. Está rolando estes jogos aqui. E é só clicar em algum destes aqui. Por exemplo, Sansosport e Pendisport. Começou agora 2h30. Cliquei aqui. Ele abre uma janelinha. E está lá. Você começa a assistir. Ele tem um jogo. Tem um gráfico. Tem o que está rolando neste momento. Com as estatísticas. Chute no gol. Cartão amarelo. Enfim. O jogo chegou neste momento no intervalo. Eu achei que ia ser correspondido aqui. Mas ainda não foi. Então vamos aguardar aí. E torcer para sair este gol. Porque se fica um jogo 0x0. Vai ser uma zebra incrível. E um red incrível aqui. O mercado inteiro acreditando no gol. Tanto que a odd estava 1.01. 47 minutos de jogo. E agora sim. Fui correspondido na minha terceira entrada. Agora eu estou para lucrar 14. Ou eu vou encerrar quando a odd chegar a 1.62. Que é 14 de red. Lembrando que se sair apenas um gol. Eu não vou ganhar estes 14.20. Neste momento se sair um gol a odd do over 1.5. Vai para a odd do over 0.5. Então ela vai cair aqui. E vai vir para 1.8. Isso aqui vai acabar me pagando 8 dólares. E aí é com você. Você pode estar encerrando aqui. Ou segura para pegar este resto. E ganhar estes 14. Mas aí teria que sair um outro gol. Só que se sair um gol neste momento. Eu vou ter todo este tempo aqui. Toda esta subida novamente. Provavelmente isso aí vai ser lá para os 80 minutos. Para eu estar fechando com a minha perda de 14 aqui. Como o Robinho que deu a sugestão deste vídeo. Não falou se era para fechar ou não. Vou fazer o que eu estou fazendo nos vídeos anteriores. Do over 0.5. Eu vou pegar o lucro cheio. Que é o 14.20. Ou eu vou ficar com o red de 14.20. Mas vamos ver que minuto que vai ser isso. Se realmente ficar 0 a 0. Com 49 minutos. Vamos ver que hora que vai chegar aqui. Se eu tomar este red. Para ver se compensa. A ideia deste vídeo é ver se compensa o over 1.5. Lembrando que isto aqui é um jogo de uma expectativa altíssima de gols. Então se eu tivesse pegado uma odd 1.40. Que geralmente é este padrão. Quando não tem um super favorito. Esta odd estaria próxima a 2 ou até mais. Visto que o mercado não acredita tanto em um gol. Quando a odd do over 1.5 está 1.40. 1.50. Isto no pré. 55 minutos de jogo. E é isso aí rapaziada. Acho que vamos ter que fechar aqui. Mod de 1.62. Está faltando aqui 3 ticks. Vou encerrar aqui com 14. Porque eu vou lucrar aqui 14. Para ficar no 1 para 1 aqui. Mas 55 minutos de jogo. E nem um golzinho ainda. O mercado acreditando muito que vai ser um gol. Provavelmente eu vou fechar aqui. E vai começar a sair os gols. Depois que eu fechar. E aí é capaz de terminar 3 a 0 este jogo. Para o final. Fazendo um gol aí no segundo tempo. O contra-ataque da Zebra. Vamos ver se sai esse gol. Não. Quase. Vou fechar aqui. Estão fechando aqui com 14.48 de head. Ixi. 12 segundos. Será que eu consigo ser correspondido? Estou sendo correspondido agora. Beleza. Totalmente correspondido. Final no ataque. Só falta sair o gol. Quer ver? Só falta sair esse gol agora. Ó. Pedindo pênalti. Não. Foi nada não. Olha aí a jogada do pênalti. Quase marcou hein. Quase. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro vídeo pegando um jogo onde tem apenas um favorito. Mas que tem uma média de gols alta aí. Para a gente estar pegando esses dois gols. Porque eu não vou pegar essa odd do over 1.5. A 1.10. Vou estar pegando aqui a 1.40. A 1.30. Então provavelmente eu devo fazer essa terceira entrada por volta de agora aqui. 50, 60 minutos. Porque a odd está alta né. Então a gente acaba ganhando um tempo aí para estar pegando esse golzinho. Se sair um gol. Isso que é o bom dessa estratégia. Se sair um gol. Neste momento a odd vai para 1.13. Então eu estaria com um lucro lá. Eu poderia até fechar. Não preciso nem desses dois gols. Mas infelizmente nesse jogo aqui. Onde o mercado acreditava demais em um gol. Esse gol não saiu pelo menos aqui. Até os 58 minutos de jogo hein. Que beleza hein meus amigos. E se você não quer perder o próximo vídeo. Onde eu vou testar essa entrada aí com uma odd maior. Se inscreve neste canal. E nos vemos na próxima. Valeu. Abraço. Fui.